Cristo, o Rei, vivo a terra, morro, perigo de Deus, homem se fez. Aquele a quem o mundo desprezou, em obediência o Pai se sujeitou. Cristo, o Senhor, padrão para o viver. Seus passos de amor quero perseguir. Se o mundo me vier a desprezar. Nos braços do meu Pai vou descansar. As mãos que sustentam o meu viver. Um dia sofreu naquela luz. Eu sei, eu sou digno do seu amor. Seu doce e exemplo me constrangeu. Seu doce efeito 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 me constrangeu. Te seguirei, proclamarei, adorarei e bendirei Te seguirei, proclamarei As mãos que sustentam o meu viver, um dia sofreram naquela cruz Eu sei, não sou digno do seu amor, um doce exemplo, um constranger O rei se fez servo e me salvou O rei se fez servo e te salvou O rei se fez servo e nos salvou O rei do universo é nosso Senhor Te adorarei por quem tu és Com toda tua glória e majestade O rei se fez servo e me ajudou O rei se fez servo e me ajudou O rei se fez servo e me ajudou Se a gente me ajudou Amém.